Joga o 4x4, venha vai! 4x4! É filho, você está no pior lugar A trilha é pra cá, tem que subir Tem jeito não, é pra cá Sobe aqui, carrega seu Eu também não tinha não A trilha é pra cá, senhor Sacanagem Filipe, Filipe, é pra cá Filipe, Filipe, é pra cá Filipe, é pra cá Filipe, é pra cá Faleque, o caminho é aqui, o lance Tem que subir, senhor Tem que subir Filipe, ficou Filipe, tchau Aqui, aqui Filipe, é pra cá Filipe, vai lá então Vai lá então Vamos Vamos, coloca lá Olha o começo Vem reta ai Faça compreensão, faça a metra aqui Não sou eu, estou no sangue apenas Ferro Segura 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 Vamos lá!